Oi, Arminina! Oi, menino! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vim fazer um vídeo bem legal aqui com minhas amigas. Então, Arminina já tá aqui, ó. Lara e Adriene. Oi, gente! Tudo bem com vocês, queridos? Vem a passar, né? Comigo do vídeo. Com certeza. Uma receitinha bem diferente. Espero que dê certo. Vai dar, senão eu tenho muito foco, meu. Já errei tanto, gente, que eu não quero errar hoje, pelo amor de Deus, eu não vou dar mais um vídeo. Vai dar certo, vai dar certo. Confia em Deus? Um dos assistentes, né, gente? Extra em pão, só que não. Trava de lá também. Não, é? Vamos lá. Vamos tentar fazer esse pão caseiro aqui. Lara que me sugeriu esse pão caseiro, que vocês até pediam no canal. Nunca deu outra dia a vocês e a Lara, no caso. Aí Lara falou, massa, por que tu não faz o pão caseiro recheado pro canal? Aí eu falei, é mesmo, né? Com aquela receita que eu já faço aqui no canal há bastante tempo, que você já conhece, né, gente? De qual é salteado? Então, a gente vai fazer hoje com queijo, presunto e orégano, né, Lara? Tá lá nessa ideia. Tá tudo separado, eu vou achar aqui tudo pra vocês. As quantidades de setinhas, se vocês quiserem também fazer, né, a caso de sete, porque eu não sei ainda se vai dar certo. Espero que dê. Então, é pra cá. Ultimamente, Fia. Você pode dizer na minha vida? Vamos lá. Mas ainda não, se hoje não der certo, eu boto a culpa nelas. Pronto, tá resolvido. Vamos precisar de uma pitadinha de orégano. Aqui é um fermento de pão seco. Uma colher rasa de chá de sal. Queijo, presunto. Aí é a gosto, né? Quatro copos de 200ml de leite. Vai ser morno. Por isso que eu já deixei aqui nessa vasilhinha, que eu já vou levar pro fogo. Quatro ovos. Duas xícaras de 200ml de açúcar. E um quilo de farinha de trigo sem fermento. Então, esses que são os ingredientes da nossa receita. Master brega. Master brega. Master brega. Master brega, massinha. Gente, a gente vai começar. Entendeu? Um capítulo especial aqui do novo. É isso aí. Massinha. Breguinha. É, vai ser master brega. Master brega. Então, massa tragédia. Eu tô acostumada com as boas de perrado. Que gazinha. Lara, você que deu a opinião. Vamos lá, recebe. Ela disse que sal é pra mim. Eu só dei a opinião do que é que fez. Ela disse que quem sabe. Ela disse que não sabe o que é que fez de tudo. Eu. Bora, o povo quer. Ó, gente. Vamos lá, eu nunca fiz essa receita. Deixa eu deixar de rodar. Isso aqui é um golpe. Lá na minha dor, vai ver se der certo. Beleza. Se não der ou erro, não é teu. Nunca fiz, não. Vai dar certo. Não, eu tô de todo mundo, gente. Vai dar certo. No nome do Senhor Jesus. Até porque a gente quer comer pão caseiro. Com certeza. Gostosíssimo. Então, dá um super equipe que tudo der certo aí. Manda energia positiva. E bota lá, gente. Lá vai. Lígeira. A gente, por que eu tô em torno da madeleza? Eu sei que vai, Madrini. Também. Olha, tá maluco. É um tic. 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 Eu te dou um focamento pra você acabar esse tic. Não, eu já tô em torno. Eu já tô em torno. Não sei se eu não vou ter medo. Tem problema. Mas a gente vai. Mentira, não. Bora. Bora, gente. Já vai fazer o meu análogo. Bora. Então, o que é que vai falar pra morrer? Vai, vamos lá. Lígeira, lígeira. Quando você quer dar tudo, eu também? O que é que vai falar pra morrer? Tá bom. Então, vamos lá. Porque não pode esquentar muito. Então, dá errado. Você vai ser um ovo agora? Não, ok. Primeiro, é o levo. Deixa eu lembrar que eu tô um pouco de suprinada. Não tô lembrana. Eu esqueci pra ir embora. Gente, isso é porque ela esqueci. Essa receita é o batido. Ela esqueceu. O que é isso? Não, eu tô dando burro. Tá doido? Volta. Pônico na mente. Volta. Me dá pônico na mente. É, a gente vai tirar primeiros líquidos aqui. Tudo. Aí, depois... E tem um só sem burro, né? Não, Fiana. Não, só bate tudo junto. Completo. Aí, depois, não, fala assim, ó. Quando bota isso, 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 tudo aqui, menos o levo. Aí, depois, deixa ficar líquido. Ele vai ficar tudo líquido. Aí, agora, aparece o corpo batendo. Então, tem que misturar tudo aí. Bora, bora, bora. Ela bota a coisa. É aqui. É pra deixar pro povo ver. Sim, mas aqui tem que coisar a massa do mar de casa, né? É que a gente tem aí. O que é que a gente tem aí? O que é que ela vai ficar a massa? É mesmo, né? Quem quiser que vai deixar pra ter isso? Olha lá. Massa se não mata. Eu quero mostrar porra, eu vou mostrar um pouquinho aqui. A barra do dedo não... Tá dicionando a barra do ovo? Nossa, sim. É o chapéu de quem veio da louquinha aí. Assim, ó. A coroa. Aê, aê, aê. Olha aí. Não dá nem cabelo. Aqui é a coroa. Olha aí. Massa Chef em Oceano. Você tá falando de novo, cara. Coloca o like pra gente. Aqui já tá cheio, agora eu vou lá. Vamos lá, vamos pegar o ovo primeiro. Aqui não importa não o coque espermiano. Bota lá, o açúcar. Uai, uai. Só pra lembrar, cara, eu vou botar o outro. É, já tá aqui, é isso? Tá bom. É, dois óculos. Agora coloca aí a Demi, que tá fazendo essa, tá olhando. Esse que vai dar pra gente, olha lá. O solzinho. O solzinho que vai cair. Gente, é uma puré, entendeu? Não quer cair não, Bianca. Não quer cair não, Bianca. Não quer cair, não. Passa o dedo. Passa o dedo. O dedo tá sujo, fica no nariz. Sinto não, viu? Uma puré de chá de sal. Eu te conto a pena, fica no nariz. Só escondido. Por favor. Câmera, eu não dou a câmera do inverno pro tubo, né? Aí. Agora que é o que, agora? O leite. O leite. Acho que vai ter que esfriar. Vai ter que botar na geladeira um pouquinho. Calma um pouquinho aí, vim. Guarde aí, vim. Espera aí, que eu vou ter que esfriar a leite. Isso que dó demais, uai. Olha, é sério, gente. Eu pensei que tava quente porque a vazeta quentona. Mas o leite não tá. Eu peguei pra comer. É a panela, né? Eu peguei a panela, né? Eu peguei a panela. Eu peguei a panela. Eu peguei a panela. Eu peguei a panela, né? Eu peguei a panela. Eu peguei a panela. Eu peguei a panela. Eu peguei a panela. Gente, se você não entendeu ainda os ingredientes, você olha os vídeos que ela já fez. Eu vou deixar. Põe na descrição aqui. É, pelo amor de Deus. Se não gostar, eu vou deixar hoje. E pra já, sempre depois eu te afinar. Não tem que ir lá na nossa cara esse negócio aí, pera aí. Tem que ir lá para o leite, é tudo. Dá para o leite não. Dou uma leve vestidinha aqui, vai pro lado, que vocês viram lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha, pai, para. Olha aí, ó. Agora roda. Aí agora aqui, o que é que eu faço? Cadê o trem? Cadê? Meu chapéu. O chapéu. O chapéu. Não, não. Tem cabelo aqui. Não, cabelo não. Meu cabelo tá lavado. Tem um aluncio que eu lavei. Já lavou. Aí agora aqui, sabe o que eu faço? O segredinho. Não clica em nada. O segredinho da Márcia Estrefe. Eu já não toro aqui. Porque eu não sou nem idosa de estudar minha bancada, limpezinha intermaravilhosa que eu construí. Fica a dica, viu, gente? Essa aqui é a gabiata que eu faço pra não molhar tudo. Agora liga, velhinho. Aí vai se tu, pra misturar, pronto. A gabiata. É só misturar. Tá vendo? É só misturar, porque não tem muito chato, não. Pronto, misturou. Agora aqui é uma farinha de letreiro. Não, tem que voar, tem que seguir voa. Agora é que voa mesmo, que não vai ter. Agora pega a colher que ali tem pregada. Gente, eu tô suando, tá muito calor. É o miniatura que é pobre. É quanto tamanho da mulher que a criatura pega? Quanto tempo vai ficar no café? Quantas colheres? Tudo, tudo. Vai botando, 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 batendo, 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 botando, 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 batendo, batendo, batendo. E bota e bate. Bota e bate. É o segredo. A minha não tá sujando a minha bancada. Não tô com medo. Bota a minha não, só metade. Tu não era tudo. A mulher do meu emprego. É tudo, Fih, mas de duas vezes, entendeu? A mulher da minha se... Chega? Metade. Peraí. Vai, 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 vai. Aí agora aqui, vai, mexe, 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 mexe. Onde é que você achou essa música mesmo? É aquela, mexe, 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 mexe. Eu tô cantando aqui no imbalo, pra não ser o que fazer. Olha que coro roda, gente. É de Rodrigo Faro esse daí. Agora. Coloca a mão de Rodrigo Faro. Ah, é de Rodrigo Faro? É. Olha, Rodrigo Faro, me note. Me note, escutivote. Eu acho que é esse, né? Se não for o dele. É, eu não vou fazer o dele, né? É, de dança. Exato. Olha, tá vendo? Agora, joga tudo de uma vez, querida. Adianta. Todo mundo vai comer bom, sabe? Ai, que melequeiro. Deixa eu sair. Vai, Adi, faça o seu papel, bateu. Pode ligar aqui nisso, gente. Quero bater, né? Olha, me deu a bola. Gente, você tá pegando comida? Tá pegando comida? Não é a dupla, hein? Como é a mulher? O que é? Monitorizada, monitorizada? Monetizada. Monetizada. Ela tem que terminar de organizar a comida. Como que gosta. Eu quero água. Não, lá. Água tem. Pode ligar. Gente, é brincadeira. Só tem aqui, quer dizer, o Eiffel, se quiser. Não, tem bolo, tem comida, tem bolo. Tem bolo, tem bolo. É brincadeira. É um brinquedo. Tem, deixa eu ver mais o quê? Tem manga, que é serpício. Aqui, que é difícil. Tem suco. E não interessa, porque tem mais. Uma comida muito boa. Não é. A comida, ela já aprovou, desculpa. Que tem enjoada da vida. Pronto, gente. A massa ficou pronta aqui, ó. Agora a gente vai montar, né? Que agora é calcado. Vamos ver agora o que que sai aqui. Cheiroso tá, hein? Cheio de massa de pão. Mexe, 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 mexe. Bola, embola, 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 embola. O quê? Dá uma emboladinha. Não sei o quê. É, eu só tenho um faro mesmo. Você sabe que você faz com esse cantoê. Eu também. Eu não faço. Eu não vou passar lá, mas você não vai me mexe. Não vai me mexe. Vamos, vamos. Vamos agora desempacar o peixe aqui. É que nós estamos a montar essa lazada. É a lazada. Ficadinho, ó. Ficadinho aqui, 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 ó. Ficadinho aqui. Também tô lá no prato da casa, tem razão. Lá, mas que boa. Essa senhora tá lá também. Ficadinho aqui, ó. Mas que boa. Tem panagem aqui. E os estrelos, não é isso? Qual é o segredo? Nossa, querida. A minha não quer assim, não, filha. Agora é a anuxa. Nossa, é que eu não me envio. Ela não tô bem comentada. A preguiça que eu vou. Eu tô com preguiça hoje, não dou vontade de hoje cozinhar. Tem um monte de farinha acumulada. Bota um pouco da massa. É que tá ligado, né? Vai, dói um pouco da massa. Despeja aí, querida. Vamos lá, gente. Agora a gente vai fazer esse recebinho. É, filha. Chega pra cá. A obra tinha. A obra tinha. Chega tudo pra cá, gente. A obra de arte. Bora lá, lá. Não valeu, não. Sim, filha. Vai se der errado. Mas se der errado, deixa eu comer até o meu cheiro. Eu jogo a massa. Que vai se desculpar. Você já joga muito. Eu tô vendo tanto. Eu não sei, não. É, tá bom. Agora não dá pra fazer. É duas luzes. Eu acho que nem dá pra colocar aqui na graça. Tá bom, vai deixar, né? Então, eu acho que dá pra esse tanto de massa vai dar pra um dia. O dia de assadeira. Porque quanto mais eu boto, o máximo da massa vai... Caprichem no que é de presunto. Gente, eu nunca fiz esse negócio não. A gente tá em mim que não. E tu não bota do lado que não tem nada. Bota a minha virada. Então eu faço assim. Minha filha. Não tem problema, hein? A minha filha ficou até ok. Ah, não veio aqui jogar. Ah, entra pra ficar aí. Tá bom, tá bom. Chega, vai gostar muito. Tem a outra assadeira aqui. Joga maior. Tem uma assadeira enorme. Então, pica, desligar. Eu não tô falando da empresa de queijo de presunto. Quem quiser a patrocinada. Ah, agora é, né? Os dedos não é aqui dentro, mas não tem nada. Jogue, jogue com muito gosto. Jogue, jogue, jogue aqui, ó. Hum, ó, chega. Jogue logo a orégrima, né? Bote, 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 bote. Gente, que tudo. Toma pra mão. Não vai ficar feliz, não. Nossa, não. A orégrima não dá gosto. Você fica com a mão, mas não vai estar com gosto de orégrima. Olha um monte de orégrima ali, Bote. Vai jogar meu gosto. Fica com a orégrima nunca. Um bom, muito demais. Eu vou conferir tudo. Tá bom? Peraí, até que você vai ver. Porque senão a gente vai destruir a receita. Se der certo, você vai fazer isso. Vai repetir, você vai marcar a gente lá. Arroba, Lara, Lara, né? É. E o Adrini. Adrini Vieira. Adrini Vieira vai pro cheiro. Fala certo aí, a roupa. Adrini Vieira. Vou deixar tudo aqui marcado, tá, gente? Que marcinha de Deus do dia, sabe, né? Não, é uma coisa. Bota com a mão. Olha, eu me enfreio com as coisas, mãe. É na boca. Mas ele não é lasanha, né? É a picha. Tá bom, tá bom. Então, é isso. Olha, é? Tá bom. Não, tá bom. Cheio de soré, não vou mudar outra. Cheio do meu corpo. Bora, mostra. Olha, gente, que luxo. Ela quer se amostrar nas câmeras. Agora, eu vou mostrar o que eu faço. Eu espero que dê certo, porque esse não é que eu não me foca hoje, tá? Tá, vamos lá. Eu tenho prazer jogar massa. Vou botar mais difícil lá. Não, não é mais difícil, não, querida. É mais bonita. Olha, olha que luxo. Linda, linda. Linda, linda. Gente, essa tá muito bonita a massa. Tá ligado, gente, pra gente já passar, né, querida? Como é que vou fazer isso aqui? Pode passar, né? Vou botar de qualquer jeito, eu não vou jogando os cantos, né? Mas, no canto, não quero entender, não. A gente não faz o nada, não bota o frango. Não, 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 porque eu não tô. Ah, não. Tá botando, querida. Mas, passa, passa o frango. Peraí, vou pegar a fã de pé. Olha que luxo. Uai, deixa essa conversa. Uai. Olha, Adelio, cobre esse negócio de ele, pra gente mastigar muito o queijo. Vou botar... Só tem agora dois, tudo. Vai tudo. Pois, dá seu jeito. Bota aqui, aqui. Vamos buraquinho aí, querida, senão eu te foco. Olha, gente, fala a verdade, isso aqui vai ser luxo isso aí, viu? Essa comida hoje vai ficar boa, viu? Essas meninas prontando aqui na cozinha, fica bom. Olha, olha o que eu tô fazendo, velho. Cadê? Tô colocando o negócio na borda do negócio assim. Se esse negócio mudar, esticar tudo pelo lado, queimar, te dou um pouco a medo. Eu acho que não queima não, porque a lei montou. Pronto, a gente acabou, agora com o presunto. Pode ir botando. Gente, eu acho que vai ficar um arraso essa receita. Você não vai ficar comendo do mesmo jeito. A gente vai comer, porque não vai jogar fora, que nem aqui é dojo. Gastar dinheiro e jogar fora, no lixo. Só se queimar, né? Não, pelo amor de Deus, já vai ficar nadando. Ô, Laura, eu tô tão traumatizada que eu já fico com medo das receitas. Não, mas vai dar certo. No nome de Jesus. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Poco like pra você dar certo. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mas não é de a positiva aí de vocês. Vocês arrasam sempre. Arrasou. Agora coloca o orégano aqui. Aí, bota o meu orégano todo, que tu vai comprar dois potes. Pode colocar, mas deixa em pena, Lara. Ô, meu orégano. Ô, meu orégano do feijão e da carne. Ô, gente. A massinha querida. Olha, combinou comigo. A massinha querida. Terminando já ali, gente. Pra gente colocar pra inchar, pra depois assar, viu? Tem que inchar ainda. Tem, filha. Fica a dica. Ainda bem que tá sal quente. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês agora que a minha tá finalizando ali, gente. Olha que lindo esse porta-tempero novo que eu comprei, ó. Muito lindo ele. Bem prático também. A gente tira daqui, ó. Já roda aqui, abre e coloca o tempero. É muito bom. Lindo, né? Olha, e gira também. Olha, lindo ele na bancada. E aqui, ó. Comprei esse escorredor de prato também, de bambu. E eu dei o outro pra amanhã, como eu falei pra vocês, né? E ele fica super legal. Lara me deu essa ideia de colocar assim, arrumadinho. Assim, achei bonito. E na hora que eu queria usar, só abrir e colocar ali, ó. Pra escorrer a louça. Gastou meu orégano todo. Não sobrou, gente. Sobrou. Eu sou a mulher da economia, viu? Raspou-se o direito dessa bandeja? Raspou. Ah, porque eu não tô pronta pra jogar massa no mato. Olha que lindeza. Ai, tô famosa. Maravilhoso. Gente, eu tô bobinha. Nem foi eu que eu fiz direito, mas tudo bem, né? De certeza que tá gostoso. Deixa eu tirar foto assim. Ai, que lindo. Bom, meus amores, agora vamos deixar inchar essa massa. Quando dobrar de tamanho, a gente põe pra assar, tá bom? Bom, gente, já inchou o suficiente pra colocar pra assar. Então agora eu vou levar ali pro forno, tá bom? Quando assar eu mostro pra vocês o resultado. Só faltava esse negócio de desgrudar e ficar queimado. Tá saindo. Aí, ó que lindo. Aê, parabéns. Conseguiu, Lara Laine. Gente, o nome de Lara é Lara Laine. Não é bonito? Diferente, né? Diferentão. Sua mãe foi criativa. Uai. O dia tá muito quente, mas dá pra se formar agora não, gente. Assou um pouquinho a mais também, mas tá bom. Tá maravilhoso. Olha esse aqui, tá lindo, ó. Agora vai se formar o outro maiorzinho aqui, gente. É porque a gente tá querendo fazer assim, né? Tudo desinformado, chique, bonito no último. Uai. Aí, vamos ver se vai sair. Ei lá, se der merda. Tem que dar certo, ó. Tem que dar certo. Tipo, ó. O de cá já deu, né? Ficou linda. Pra que você tá enxugando a panela seca? Não, é porque faz assim. Ah, então fica a dica. Não sabia dessa dica. Ó, gente, isso daí tá bem quente. Lara, vai ficar metade. Saiu agora. Saiu do forno agora. Vai despedaçar todo isso daí. Foi tu que mandou. E tu me abedece por quê? E tu é uma porrada. É, e por que ela me abedece, hein, Adri? Pode tirar aí. Só porque eu mandei, tu tem que fazer. Tá surpresa. E só vim com a minha mãe. Deu certo, né? Ai, que lindo. Deixa tu tirar agora pra virar. Quer dizer que eu, tu não me parabeniza, né? Eu não sei quem ganha em três. Ah, sim. Eu tô fazendo assim, ó. Ah, sim. Vai campar, não? Ah, tá. Foi nós três. Essa que é a dica que fizemos. Ficou lindo, Lara. Nossa, que arraso. Oi, Bicha. 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 Olha como ficou lindo os pães, gente. Deu certinho, tá vendo? A gente desinformou aqui. Ficou maravilhoso. Olha que lindo que ficou, gente. Amei. Agora vamos partir pra gente ver como que tá por dentro, né? O queijo, o presunto, ela e o orégano. Olha o cocante no meio do meu. Olha, gente, esticando o queijo, olha. Que lindo. Vou deixar aqui porque eu quero só cortar uma fatia bonita aqui, ó. Fica mais chique. Uai. Vou deixar aqui. Fica mais chique. Fica mais chique. Fica mais chique. Eu não sei cortar pão bonito. Olha aí. Hum, que lindo. Esticando o queijo e tudo, ó. Gente, que delícia. Ai, moça, que piada. Olha só que linda essa fatia. Agora você soube não aparecer. Olha o de bicho. Olha que linda que fica por dentro, gente. Hum. Coloquei aqui em cima essa fatia, porque eu queria só tirar um pedaço bonito, né? Mas tá muito bonito o pão. Vamos cortar o de cá pra ver. Hum. 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 Tá com vergonha, gente. Mas vai comer isso aqui todo. É pequeno mesmo, porque tu pode comer e ficar à vontade. Tu sabe o quanto cheirei. Um aí vai caindo. Pega o gafanhadinho. Ele quer comer com vergonha nas câmeras. Ele que pediu essa fatia, gente. Agora tá com vergonha porque eu mostrei na câmera. Sabe que eu mostro tudo. Olha que linda essa fatia. Esse Elenita é besta, viu? Então agora a gente vai comer. A gente vai devorar aqui pra gente ver se tá bom. Olha lá. Carregou o braço. Olha lá. Quem importa tanto de pão desse aqui, tu pode comer até tudo, marido. Olha o tanto que tem aqui pra nós comer. Mas acho que ficou bom. É, não vai nem jantar desse jeito. Agora eu vou provar o pão. A Linda também vai provar aqui. Tira aí cada um de vocês um pedacinho. Bora provar, gente. Pra ver se a gente gosta. A Linda quer a metade dessa? É. Essa capinha eu não gosto não. Tira aí. Cadê o gafinho? Vira a linha, vira a linha. Tá caindo a linha. Ela tá aí bonita. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tira a cara. Não. Olha o que a gente tá limpa. Gosta do negócio. A gente só sabe agora que é a capinha. Olha o que. Olha o que que passa a pele no meu pedaço, velho. Vai lá. Vai lá. Você não achou? Chama a menina, Maria. Chama a rapa de chiboleta pra comer. Pera aí. Gente do céu. Fala a verdade. Eu não sou baú. Olha a verdade. Vou explicar pra vocês o que deu errado essa receita. Sempre tem que dar alguma coisa errada. Como assim? A ideia do VO. Senão não é ela. A ideia do VO. A moça me seca. Maravilhosa. Vou explicar pra vocês. Laura que deu a ideia. Não foi lá. A ideia é maravilhosa. Vou fazer de novo aqui no canal. Porém chega pra minha filha. Não dá pra esse jeito. Porém deixa eu falar pra vocês. Essa receita que eu faço no canal sempre é doce. É um bom doce, né? Mais doce do que ele mais puxado pro tradicional. Que é meio assim salgadinho, né? Então pra essa receita com queijo e presunto e oré, a gente tem que fazer com meia xícara de açúcar. Eu não lembrei disso na hora. E acabei colocando duas xícara de açúcar. Que é a receita que eu faço sempre aqui no canal. Então ficou um pouco doce. Não me convidou muito com queijo e presunto. Mas não tá ruim. Dá pra gente comer de boa, né? Porém eu vou fazer de novo no canal depois assim, né? Vou mostrar pra vocês assim por cima. E vou colocar só meia xícara de açúcar. Colocar uma pitadinha maior de sal. Porque o pão na verdade é mais puxado pro sal. Mas tá gostoso. Ficou fofinho. Dá pra comer de boa. Mas se não tivesse tanto de açúcar. E aí tá perfeito, né? E aí tá perfeito. Não precisa usar que remédio é pra música, tá? Eu vou participar de novo lá. Eu amei assim. Só que eu acho que a gente colocou uma ramada muito grande de massa. E pouco recheio. Ficou muito. É. Vou colocar mais recheio. Eu acho que duas camadas de recheio, né? Pingo de massa, recheio. Massa, recheio. Vai ficar mais recheado. Após uma vez a gente vai fazer direitinho. Vamos fazer certo. Ficou mais fofo. Ficou melhor. Foi? Mas aí se as pessoas quiserem fazer. Isso é colocar meio cheio de açúcar. Seguindo toda a receita. Mexa e pega açúcar. Mas é que conta na descrição, certo? É. Então, gente. Vocês não erraram na questão do doce. Eu vou deixar tudo na página de Deus que sai. Vocês anotem aí. Eu vou diminuir aqui o açúcar, tá bom? Na receita vocês fazerem certinho. Que o nosso alvo ficou melhor que foi a minha. Porque ficou muito doce. Ele é um bom doce pra comer com manteiga. Fica super bom. Todo mundo aqui gosta quando eu faço assim. Porém, com o queijo e o presunto aqui não cai bem. Porque eu errei. De não lembrar que esse pão, no caso do recheio salgado, terei que diminuir o açúcar, né? Até o que mais de sal. Mas valeu a pena fazer. Foi uma bagunça. Foi uma zoada boa. A gente se divertiu pra caramba fazendo. Então, valeu muito a pena. Olha só, querida. Maqui chegou aqui, né? Ele tá criticando. Não tô ligando a cara praga. Tô elogiando. Mas é isso. Mas é isso. Maqui chegou aqui não. Ele tá experimentando um pão, né? Eu já expliquei aqui pro público que o pão ficou muito assim coisa. Porque, né? Ficou agridoso, no caso. Mas tá gostoso, gente. Pô, tá cheio. Mas o caso é, né? Tá fofinho, faltou mais recheio. Mas, enfim. Faltou tua língua. Brincadeira. Tá gostoso. Porque ela tá muito boa também. É. Então, eu vou encerrar o vídeo. Mas deixa eu falar pra vocês. A gente vai tornar a repetir essa receita aqui no canal. Vai ficar perfeita. Porque agora eu vou colocar menos açúcar. Né, Lara e Admin? Só faltou isso, só. Só faltar menos açúcar. Hoje deu ruim, mas na próxima vai dar certo. Mas a zoeira foi tão boa que supera o pão. Como esperou? De qualquer forma, ó. O pão não vai sobrar não, filho. Porque aqui é assim, ó. O ruim é o pão de comer, né? Mas... Mas tá de ruim. E outra coisa. Se tiver ruim, faça em suas casas. Que eu sou dessas. Tô logo recado. Uai. Olha lá. Não tá bom não. A gente tá trocando. Acho que tá bom. Tá bom. Cadê a Ralu? Tá bom, cara. Bom, meus amores. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Né, menina? Porque já tá tarde demais. O relógio não tem. Eu tô olhando aqui. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó. Um pouco o like. Se inscreve no canal. Ativa o sino da notificação. Pra que o YouTube não esqueça de te notificar que tem vídeo novo no canal. Tá bom? Beijo e até o próximo vlog. Dá tchau, gente. Oi, tchau, gente. E até a próxima. Tudo bem, AL. Até o próximo vlog. Tchau,掉ado. Uhul. Liu. Não se esqueça de tirar mais Самo onde. た��. Tchau. Of TW. Toca o like. E aí Tchau, gente.